Ainda vejo fotos suas sobre o espelho Ainda lembranças do mês de fevereiro Pela casa, garrafa, cigarro no chão Abraçado com a saudade e a solidão Mas acredita em nós dois e bata em meu portão No armário ainda guardo os copos dos porres Que bebo e pensando em nós dois Pra curar as ressacas que tenho Todo dia esperando você Enquanto você não volta pro meu coração Vou me embriagando, ouvindo o mortão E o remédio pra minha dor de paixão É uma garrafa de pinga, sal e limão Enquanto você não volta pro meu coração Vou me embriagando, ouvindo o mortão E o remédio pra minha dor de paixão É uma garrafa de pinga, sal e limão Ainda vejo fotos suas sobre o espelho Ainda lembranças do mês de fevereiro Pela casa, garrafa, cigarro no chão Abraçado com a saudade e a solidão Mas acredita em nós dois e bata em meu portão No armário ainda guardo os copos dos porres Que bebo e pensando em nós dois Pra curar as ressacas que tenho Todo dia esperando você Enquanto você Enquanto você não volta pro meu coração Vou me embriagando, ouvindo o mortão E o remédio pra minha dor de paixão É uma garrafa de pinga, sal e limão E o remédio pra minha dor de paixão É uma garrafa de pinga, sal e limão E o remédio pra minha dor de paixão É uma garrafa de pinga, sal e limão E o remédio pra minha dor de paixão É uma garrafa de pinga, sal e limão E o remédio pra minha dor de paixão É uma garrafa de pinga, sal e limão E o remédio pra minha dor de paixão Gostarrea Tal recebria